Não deixe que o mundo te leva, se ouvir os um conselho de uma mãe, não ignora, DJ Kpaefe, vamos embora Vai trazer problema, Lundove News Vai trazer problema, salva as produções Vamos ser tranquilo, não vai dar bazuca, menino de ouro, tem viana DJ Kpaefe, vamos embora Olha só manga de Deus, vai trazer problema 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 Se seu chandelier lhe tocar, vai trazer problema Se o saideia lhe tocar, vai trazer problema O Julio Pia lhe tocar, vai trazer problema Problema chê, problema chê 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 Vai trazer problema Eu, 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 eu fui desejo felicidade, manga de Deus tem menor de idade Ai meu Deus, que desgraça, muita juventude nessa praça 14 anos, 16 moça, ai nossa, eu vou vos deixar no vaselho Respeitei a vossa palavra, me livrei de vários pesadelos Quando a moça, eu sou meu conselho, julgado é mais velho, é mais velho Cuidado com a última ponta, se eu quero estirar com a joalho Eu vou espalhar a luta, me sei, falo pra tu, mas não para Olha só manga de Deus, vai trazer problema Se o MD lhe tocar, vai trazer problema Se o Obergue lhe tocar, vai trazer problema Se o Kitilão lhe tocar, vai trazer problema A Joana foi obediente, lavava noita, fazia tudo, completou 15 anos de idade Agora o nome é droga, marido, todos homens, pra ele é bem-vindo Nostra brisa, o seu pão por compro, mas a Joana não quer saber disso Todos diziam a lamentar, meu Deus, ela quer fazer disso Já rezamos muito por ela, mas nem com isso É dona de todos os compromisso Ela foi deidez, soltou com a gravidez Se vejam só que estupidez Vai trazer problema Vai trazer problema Olha só manga de Deus, vai trazer problema A pote ganta lhe tocar, vai trazer problema Te rebenta lhe tocar, vai trazer problema O te boca lhe tocar, vai trazer problema Problema show, problema show Vai trazer problema Problema show, problema show Vai trazer problema Problema show, problema show Vai trazer problema É assim que eu já disse Mocuenta muleu cutuca Falou pra vocês, profunda bazooka Famoso tranquilo, menino de ouro de viana Ai o DJ KF Estamos em quarentena Mais uma cena Lundove News O blog é terra Oh cara tá limpo É salga Produção que tá na moda Meu irmão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto